Chegando aí mais um aí também já pro trabalho aí, dia de jogo em Flamengo, a gente não dorme né, a gente fica acordado 24 horas, bom dia galera aí que tá chegando já nesse vídeo aí, estedo, estamos aí na unidade 5 da nossa, do nosso trabalho aí, da empresa, chegando pra mais um plantão aí, hoje é dia que o patrão fica feliz, por dia de jogo do Flamengo, a maioria dos funcionários não dormem, acorda cedo, a gente tem que tá no trabalho 8, a gente chega às 6, acorda às 5, a disposição, a alegria imensa pra hoje né, Matheus, fala aí, porque, então, hoje é dia que o vizinho reclama dos seus gritos, hoje é dia que o Ant vai ficar chorando, hoje vai ter que vir mais uma vitória do Mengão, e aí mano? Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é o dia que vamos dar volta né, hoje é o dia, hoje tem que ser na raça, se não for na raça vai na vontade, tem que deixar o sangue, tem que deixar o coração em campo né, Qual é o teu placar pra hoje aí? Dá pra meter uns 4 nesse meneque? Uns 3, uns 3, uns 3 já tá classificado, tá bom né, uns 3, então tamo junto rapaziada, saudação do Rodrigo aí, grande abraço a todos, bom dia, vamos que vamos!